Olha, dia dos namorados chegando e qual será a estratégia que alguns comerciantes estão usando para atrair a clientela, hein? E aí, bora conferir? Vamos lá! Assim que passou o dia das mães, a Aline, que trabalha com a produção e comercialização de doces, já começou a pensar no que faria para atrair os clientes apaixonados na data mais romântica do ano. Esse ano eu trouxe uma box fundi, que é uma caixa diferente, que ela vira uma mesinha, ela é uma caixa e vira uma mesinha. Depois, as partes de dentro, que são divisórias, elas podem ser retiradas e ser usadas como porta-joia, como porta-trecos, como tudo, né? E o fundi é um produto muito gostoso de compartilhar. Eu gosto muito de pensar num presente que o casal vai compartilhar um momento juntos, né? Não só um presente, ganhou e tudo bem. E aí, o fundi, eu pensei nisso, justamente por ser um presente, que eles possam compartilhar um momento inesquecível juntos. A Aline começou neste mercado em 2021. E de lá para cá, a cada data comemorativa, haja criatividade para atrair os clientes e entregar produtos personalizados. Eu sempre falo que é uma campanha, né? Então, eu defino a cor da campanha, se eu vou usar a coração, se vai ser flor, se vai ser qualquer coisa que seja. Então, eu defini isso, começo a pensar, a criar e aí eu vou atrás das pessoas que fazem, que fazem a arte de papelaria, que fazem a arte de marketing e começo a produzir tudo. Mas a parte do criativo mesmo, de todo ano, sou eu. 12 de junho é a terceira melhor data para o comércio, ficando atrás apenas do Natal e Dia das Mães. O momento é favorável para alavancar as vendas em vários setores. E os pequenos negócios já somam pouco mais de 292 mil empreendimentos em todo o estado. Nós gostaríamos que todos que têm algo conectado com essa data festiva dos namorados pudessem realmente se diferenciar. Para quê? Porque isso estimula o volume de vendas, estimula o ticket médio que o consumidor gasta na loja. Isso é fundamental para o empresário. De acordo com o diretor de operações do SEBRAE de Mato Grosso do Sul, Tito Estanqueiro, o cliente está cada vez mais exigente e sai na frente o empreendedor que for criativo e souber inovar. Quando o consumidor entra dentro de uma loja e você tem produtos, tem serviços que têm a ver com os namorados, trazer aquele encantamento, aquela experiência diferenciada de você perceber que, nossa, aqui eles estão pensando, eles têm não só a parte dos produtos que estão ali esportes, mas a equipe está preparada, alguém que atende você e que diz assim, olha, mas isso é diferente. É muito importante você ter essa conexão com o consumidor. Então, preparar o ambiente, se conectar com o consumidor. E, muitas vezes, também é uma oportunidade de você trazer essa fidelização do cliente. Porque, provavelmente, tivemos agora essa data, ou vamos ter a data dos dias namorados, tivemos recentemente dia das mães, vai ter dia dos pais. E a melhor forma, muitas vezes, é você pensar em alguma coisa, como um cupom de desconto, alguma coisa que legitime que aquele consumidor volta no seu estabelecimento para comprar outro tipo de bem ou serviço. Pois é, está todo mundo se movimentando, tentando dar um jeito aí de atrair a clientela, né? Para poder conseguir vender mais e potencializar mais as suas vendas nesse dia dos namorados.